Hey guys, how you doing? Galera, vamos começar a aprender passado. Poxa vida, a gente tá começando a fechar um ciclo aqui que vocês vão conseguir se comunicar muito bem em inglês. Vocês já sabem falar presente, sabem falar coisas do cotidiano, o que vocês fazem, como fazem, que horas fazem. Já aprenderam a falar de futuro, fazer planos, falar o que vai acontecer, o que vocês estão pensando em fazer. E agora, a gente aprendendo a falar passado, vai ser um ciclo muito legal pra vocês, porque vocês vão conseguir ter uma conversa completa, né? Sobre presente, passado e futuro, falar o que vocês vão fazer, o que vocês fizeram. Então, a gente vai poder bater papo e perguntar sobre como foi o fim de semana de vocês, como foi aquela viagem que você fez. Vocês vão saber falar inglês nessa situação também. Bom, pessoal, então aqui no nosso livro, a lição 3 está dividida em três pedaços, três partes, três sessões. Primeiro, o passado do verbo to be, que é o que a gente vai ver nessa dica, e depois vem as duas dicas seguintes, tá bom? Então, aqui no início da lição, passado do verbo be, ok? Passado do verbo be é esse aqui, ó. Was e were. Were, ok? Was e were. Segue a mesma pegada, a mesma linha que vocês aprenderam no livro 1. O verbo be é ser ou estar, né? Então, aqui continua a mesma coisa. Eu estava um bom cantor? Não faz sentido, né? Eu era um bom cantor. You were a great student. Você estava um bom aluno? Você era. Peter was handsome. Peter era bonito. April was a nice daughter. April era uma boa filha. Até agora só deu era. My apartment was dirty. Bom, o meu apartamento era sujo ou estava sujo? O melhor era, né? Então, assim como eu ensinei vocês no livro 1, aqui é a mesma coisa. Vocês vão ter que ter esse jogo de cintura para lembrar, para entender, interpretar quando fica melhor. Ser ou estar. Era sujo ou estava sujo, né? Tá bom, pessoal? Então, aqui, esse é o passado verbo be. Tá aqui a estrutura, sujeito, passado e o complemento. Tá? Palavras comuns. Palavras mais comuns e as expressões mais úteis. Last night, last month, two days ago, yesterday, last week, last year. Então, sempre assim, no passado. Noite passada, mês passado, ontem, semana passada. Ok? Essa dica rápida de hoje. Vou parar por aqui, porque aqui vocês já estão calejados, já sabem que aqui é a estrutura das frases. E aqui vem as interrogativas. Vocês têm que ler e memorizar e também está na aula principal, na videoaula. Tá certo? Pessoal, see you later. Take care. Bye-bye.